Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz Caso contrário, poderá ouvir até o seu próprio servo falando mal de você Eclesiastes capítulo 7 e versículo de número 21 Palavra de sabedoria Não se importe tanto com o que as pessoas falam Olha a Bíblia aqui nos fazendo um grande alerta Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz Quer conferir? Eclesiastes 7 e 21 Amado, amada do Senhor Jesus Quantas pessoas me ouvem agora e estão com seu coração aflito, angustiados Por conta de algo que foi dito Porque você deu maior valor a uma palavra que alguém disse sobre você Porque você deu muita importância ao que não era para você ter dado importância Primeiro, você precisa entender Que quando a palavra chega até você Ela chega bem distorcida do que ela verdadeiramente foi falada Então entenda que quando aquela mensagem chegou até você Não foi exatamente como aconteceu Por mais que a pessoa se esforce Porque geralmente as pessoas não se esforçam para falar exatamente como foi Um dia desses eu presenciei um acontecimento de duas pessoas brigando E aí eu vi, quem falou o quê? Só que alguém foi contar ao meu pai, pastor Técio E eu só olhando Olha, eu confesso que eu fiquei assustada Aquela pessoa chegou assim Tinha um brigado Aquela pessoa chegou, pastor Fulano disse assim, assim, assim E eu disse isso, isso, isso E ele disse assim, assim, assim E eu assustada, eu vi Meu Deus, será que foi o que eu vi mesmo? Ou foi outro dia? Porque o que eu vi Quer dizer, eu não disse isso, né? Eu fui educada Depois eu disse, apainho, em oculto Mas eu fiz Será que foi isso mesmo? Será que essa pessoa está contando o que aconteceu hoje? Ou o que aconteceu outro dia? Porque o que aconteceu hoje não foi isso Então, veja Você precisa entender nesse minuto de sabedoria aqui Que quando o que foi dito chega até você Chega muito diferente Muito diferente Você precisa entender também que Muito provavelmente Pessoas falam até o que elas não querem falar Muita gente fala Coisas em dias maus Sabe? E Quem sabe você já não falou algo também Que você nem queria falar sobre alguém Eu já Quem estivesse em pecado Que atire a primeira pedra Eu já falei E continuo falando Errando E preciso melhorar muito nessa área Tem dias que eu não estou bem Tem dias que eu não estou bem E eu quero descontar a minha angústia Em algo E às vezes surge uma oportunidade e eu estou abusada E desconto em alguém Eu falo algo sobre alguém Num dia mal E sempre tem alguém para ouvir o que eu falei E piorar a situação E levar Né? Para causar contendas Então perceba Nesse processo todo Como você falha Quando dá muita importância Ao que chega até você Aí a Bíblia está dizendo Ei Tira a tua atenção disso Senão até Você vai ficar sabendo Coisas que as pessoas falaram Sobre você Coisas ruins Até de pessoas bem próximas A Bíblia usa aqui A figura do servo Sabe? Se você ficar catando Você vai achar Você vai achar sua mãe falando mal de você Eita Deus Você vai achar seu filho Seu marido falando mal de você Sua esposa Tem Fala Fala mal A gente fala mal até da mãe da gente Aí não quer que ninguém fale Mal da mãe, né? Nem do pai Mas a gente fala algumas vezes Né? Às vezes a gente chega Porque mãe é fogo Mãe é não sei o que Aí se a pessoa disser Não é tua mãe Aí você fica com raiva da pessoa Não é assim? A gente tá falando mal da mãe Mas se a pessoa concordar E dizer É mesmo Tua mãe é isso Isso e isso Você já fica Opa! Eu posso Você não Amado, amada Estou ilustrando aqui Pra que você entenda que Diante de todo o processo Muitas coisas sem importância São faladas Mas você tá dando importância Você tá deixando aquilo Enraizar no seu coração E você tá nutrindo E você tá adubando E já tá lá crescendo Você tá adoecendo Isso é comer frutos amargos Disso tudo Não se importe tanto Com o que as pessoas falam É um minuto de sabedoria de hoje Então veja que muitas vezes a gente recebe uma palavra de alguém E é normal que a princípio a gente se sinta magoado A princípio a gente se entristeça Existem pessoas sim Que a Bíblia fala Que tem a língua Como a de serpente Tá lá no Salmo 140 E o verso de número 3 Existem pessoas que são muito habilidosas Em falar da vida dos outros Em machucar Veneno de víbora Está em seus lábios Eita Jesus Quando fala Meu irmão Sai envenenando Todo mundo Veneno a todo mundo Todo mundo fica envenenado Lá se estribuchando Se debatendo Vai morrer Mas veja Você precisa pedir a Deus Deus me ajuda a não me envenenar Deus Que o Senhor todo dia possa Injetar em mim Um soro espiritual Um soro antiofítico espiritual Para que esse veneno não faça efeito em mim Peça a Jesus agora Jesus Injeta esse soro espiritual em mim aí Para que esse veneno Da língua de fulano De cicrano Não faça efeito em mim Aí fulano de cicrano vai Injeta O veneno em um Ele fica lá se estribuchando Vem você O outro O outro fica lá Está todo mundo morrendo Mas você está lá Oxi Eu vou me importar com isso Eu vou perder meu tempo Eu vou gastar energias com isso Com o Paulo A Bíblia conta Para a gente Quando ele chega lá Na ilha de Malta Ele vai pegar uns gravetos Lá fazer um fogo Vem uma víbora Morde ele Todo mundo pensa Que ele vai cair no chão Ele vai morrer Mas ele está lá Blindado O veneno Não faz efeito nele Peça a Deus agora Senhor Que o veneno Dos outros Não faça efeito em mim Peça a Deus Sabedoria espiritual Nesse momento Pessoas que tem veneno De víbora nos seus lábios Que chegam para inocular Esse veneno em mim E você Que esse veneno Não faça efeito Que essa crítica Não faça efeito Que essa palavra Que foi falada Contra você Que ela não Surta efeito nenhum Na sua vida Que ela não lhe adoeça Que ela não fique lá No seu coração Deixando brotar raiz de amargura Olha a palavra de Deus falando Não se importe com o que as pessoas falam Primeiramente Esse é o segredo Concentre-se no que Deus Pensa sobre você Minha amada Meu amado Sempre que a palavra Contrária vier Sempre que o veneno Das víboras Vierem Para Lhe matar Olhe para o alto E diga assim Ele disse isso sobre mim Mas Deus diz diferente Deus diz diferente Você vai dar atenção Ao que Deus diz Ou ao que Fulano E cicrano diz É uma escolha Talvez você hoje Está aí Ansioso Talvez você está Hoje aí Irritado Porque você está Se concentrando No que fulano diz Mas eu aprendo aqui A se concentrar No que Deus diz O que Deus diz sobre mim Ele diz que eu sou Filha amada Ele diz que eu sou Seu tesouro particular Ele diz que eu sou A menina dos olhos dele Ele diz que um dia Ele entregou a vida dele Por mim Ele diz que ele me perdoa Das minhas falhas Dos meus defeitos Ele diz que ele lançou Os meus pecados Lá Nas profundezas Do oceano Ele diz que nem lembra mais Das minhas falhas Dos meus defeitos Você está entendendo Que você é importante Que você é especial Por mais que alguém diga Que você é um zero À esquerda Deus diz coisas Preciosas Sobre você Você pode estar Sendo rejeitado Pelos homens Se você estiver sendo Aprovado por Deus Está tudo certo Meu irmão Vai em frente Levanta a cabeça Se concentre no que Deus Fala E no que Deus Pensa sobre você Não Dê importância Ao que as pessoas falam Outra coisa Estamos aqui Nesses minutos De sabedoria A palavra de Deus Hoje é Não se importe tanto Com o que as pessoas falam Amado Amada Lembre-se Do que Jesus Passou nessa terra Jesus Ele passou Por momentos De muitas críticas Críticas injustas Jesus não perdeu tempo Se defendendo Das acusações Jesus não perdeu tempo Brigando com ninguém Ele preferiu Obedecer Fazer o que Deus mandava Olha Se Jesus Perfeito Lindo Maravilhoso E cheiroso Como algumas irmãs dizem Se Jesus Veio nessa terra Só fazia o bem Curava Libertava Ressuscitava Veio trazer A novidade Do reino Jesus Jesus Foi alvo De críticas Jesus Tinha um grupinho Para falar dele Para fazer com que ele Fosse levado Até a cruz Do calvário Para morrer Como um pecador Como um criminoso E você E você Que falha E você Que é limitado E você Que é fofoqueiro Eu me incluo Nisso E você Que aumenta Os pontos Nos contos E você Que tem dia Que acorda irritado E sai Disparando tudo Em todo mundo Dando coice E eu Por que a gente Não quer ser Criticado E por que Quando a gente É criticado A gente só Falta morrer Será que Nós somos Perfeitos Assim Para não Recebermos Críticas Então Amado Não deixe Que as críticas Te impeçam De viver Os planos Do Senhor Sobre a tua Vida Não há doença Por conta Disso Ore ao Senhor Diga Deus Que essa raiz De amargura Não brota No meu coração Muitas pessoas Feridas Querem ferir Mas eu não serei Ferido Pelas pessoas Feridas Diga assim A Deus Deus Eu não serei Ferido Pelas pessoas Feridas Eu não serei Machucado Pelas pessoas Machucadas Amém Guarda essa palavra No teu coração Quando você Receber algo Entregue a Jesus Faça um exercício Diga Eu não vou Me entristecer Com isso Ele estava Num dia mau Não foi exatamente Assim que foi falado Ele está ferido E eu não vou Me ferir Com quem está ferido Eu olho Para cima Jesus O que importa É o que tu falas Rebata esses pensamentos Rebata sempre Que Deus te abençoe Que Deus te ajude Guarda essa palavra No teu coração E se toma a bênção Para a glória Do nome de Jesus